Marcos e como mais vindo do canal Vamos galera com um vídeo não convencional aí Pra quem tá vendo, passarinho Fazendo exercício pélvico Com a borracha aí ó Vixe, ele vai cair mano Olha aí, leva a borracha pra trás Vai lá Faça seu trabalho aí Faça seu trabalho meu jovem Deixa o oco na borracha Deixa o oco na borracha Deixa eu dar pra ver ele aqui é marrinho Ué, não gostou mais não? Quer mais não? Deixa o oco na borracha aí ó Aqui ó Deixa o oco na borracha véi Tava deixando agora É visto E aí cara, agora que eu percebi Que tá me aparecendo ali na porra do vídeo Tá lá eu filmando o nome de cueca Se não tiver aparecendo um bem Eu vou deixar aqui nessa porra Tá cantando pra borracha Mordeu o pescoço Mordeu o pescoço Deu um beijo Prendeu com o passarinho mano Técnicas de exercício pélvico aí Ele canta pra ela Ele dá uma mordidinha no pescoço da borracha Olha lá Galanteador Ó Pulou pro lado Abriu as asinhas Ó Tá malandro Ó Encaixou Já era Só fingiu só Fiz a massagem na borracha Fiz a massagem Ó Se liga no passagem Como é que o bicho é violento Ó Isso aumenta o ritmo Já fez a massagem mais Cantou no ouvido dela Ó Se liga Cadê a sarrada Ó Já deu uma sarrada Já ó Deu uma sarrada Ó Se liga Pegou Cravou Cravou e pulou Encostou Só botou dentro Ó esse bicho Ó como é que ele é Voraz Ó Fiz a massagem Ó Deu um Outra massagem Deu mais Mais dentro Ó Lameu Acabou Agora vai entrar Ó Já era Ué Se quer entrar Ó Cachou Cachou Já era Ó Exercício pélvico Ele não tá muito confiante não A borracha não tá aceitando muito bem ele não É que ele não gosta de câmera não Não gosta de privacidade Ele tá Eu acho que ele tá um pouco É Insensível a câmera Ele tá meio Ó Sinta que ele virou Ó Já deixou aquela rachada Mas daí Ó Encaixou Já era Ó Parou de cantar Agora ele só trabalha com os músculos pélvicos dele Ó Pulou Ou seja Ele deu uma galada Tá ligado Por isso que ele dá aquele pulo Que o jato tão forte Que ele joga ele pra cima Ó Aí deu aquela cantada Relaxou Deu uma descansada Se tivesse uma água Ele tomava uma água ali mesmo Cantou mais forte Deu uma encaixada Pra ver como é que tá o bicho Ó Dá pra dar uma olhada de lado na borracha Ó Ó Já era Ó Ó Como é que é o negócio Ó Se expurou todinho Ó Já era Fica quieto Que as vezes ele Ela segue Tinha lá Acho que eu tô desconcentrando ele Deixa ele relaxar com a borracha Ó Tinha lá Coprindo Muito bem Ah Como é que é isso? Tá bom E aí Tinha lá Tinha lá Tinha lá Tinha lá E se você clicar e não ganhar, o que acontece? Tem chance? Parece que ele desistiu da borracha. Acho que nós intimaram ele ali, né? Deixou ele um pouco... É... Acanhado. E infelizmente não vai conseguir ver o espetáculo da musculação pélvica aí. Vai dar uma pintada violenta na borracha hoje, então... Vai fazer o que, né? É... Então agradeço por que assistiu. Deixa seu like, se inscreve no canal pra ter mais vídeos como esse aí que exploram a... Como eu posso dizer? O passarinho se explorando todo na borracha. Vou botar aqui. É, tese, mano. Vai me dar uma lá do moço. Deixa eu dar um jato aqui, mano. Já volto. Rápido a rafão, já volto.